Portugal. O que você está fazendo em Portugal? Você está trabalhando? Então. Ou você está... Porque você falou que está com uma vida maravilhosa. O que aconteceu? Lá o hospital não paga, sacou? É diferente, Maruco. Pô, cara, tem uma situação lá que, por exemplo... A escola também não paga, né? Quais são as vantagens de morar em Portugal? Escola não paga. Escola não pública. E a escola é maravilhosa. Boa. Escola muito boa. Forma decentemente para a pessoa ir seguir em frente. O hospital é público também, não? O hospital é público. Por exemplo, eu tinha uma situação assim que a gente chegou. O Lui... Meus filhos gostam muito de skate, de surf. O Lui estava na época com... Quando a gente chegou, ele estava com 15. Então, ele sofreu uma machucada no joelho. Tive que levar na emergência do hospital. Mas quem levou foi a minha mulher, a Carolina. E eu não pude porque eu estava gravando uma novela. Eu fui para Portugal para fazer uma novela. Sim. E eu gravava em Guimarães, que é uma cidade linda. Sim. E meus filhos ficaram com a minha mulher em Lisboa. Em Guimarães, a Carolina falou para mim... Pô, o Lui me machucou o joelho. Eu vou ter que levar ele na emergência. Hospital público. Aí foi. Aí depois eu falei assim... E aí? Ah, não. Teve que te fazer radiografia. Teve que fazer não sei o quê. Teve que fazer não sei o quê. Aí eu... Puta, merda. Quanto é que foi esse troço? Quanto é que foi? Ela falou... Euros. Foi nada. Nada. Eu falei o quê? Porque aqui em Portugal, até os 18 anos, atendimento de emergência é de grata. Que coisa maravilhosa. É mesmo? Até 18 anos. Até 18 anos. Que coisa maravilhosa. Se passar aí já cobram? Cobram, mas é... Mas é taxa, né? É taxa. Não é nada... É taxa. Sim. Não é roubo. Os Estados Unidos é que é caríssimo. Por exemplo, é... Os Estados Unidos é... Meu irmão, eu tô até afim de ir pra lá, porque lá a gente pode... Eu quero me quebrar todo só pra ficar lá em Porto do Poço. Não, não faça isso, Sérgio. Não vale a pena. Pô, de graça, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu tô brincando, mas eu tenho orgulho dessas coisas. O país que proporciona isso, né? A saúde, meu irmão, é uma coisa que tinha que ser... A saúde é sagrada. É a sagrada. Todo mundo tem direito, meu irmão, a ser bem cuidados. A educação e a saúde, né? É, não. É, exatamente. E eu não entendo, cara, como é que as pessoas têm essa diferença. Meu irmão, chega num hospital, tem gente, às vezes, pelo corredor do hospital, olha. Que nem eu já vi algumas vezes. Pô, bicho, você não sabe, você tem vontade de pegar todo mundo e levar. Não, é uma pena. Pô, tá maluco, meu irmão. É uma pena. Tem que ter orgulho isso aí, cara. É uma pena. Sacou? Tem que ter orgulho isso aí. Uma vez eu falei pra um deputado amigo meu. Falei, bicho, você quer uma ideia boa? O que que vocês que fazem as leis, né? Eles fazem todas as leis. O que que vocês que não fazem uma lei assim? A partir do momento que a pessoa é um funcionário público, é um deputado, é um senador, blá blá, você só vai poder ir ao hospital público. E seus filhos também. Você não pode ter plano de saúde. Porque aí, meu irmão, seria o hospital melhor do mundo. Porque ninguém vai querer levar o seu filho. É isso, né? Aí ele falou assim, é isso aí. Se fosse assim, seria incrível, né? É o que eu falei pra ele, meu irmão, vai lá no Congresso e dá essa ideia. Foi o Serginho Malandro que deu essa ideia. Imagina. Filho do ministro. Você agora é um deputado, mas você só pode ir ao hospital público. E os seus filhos também. Você não pode ter plano de saúde. Você faria desse seu hospital o melhor hospital do mundo. Com certeza. Seria uma ideia maravilhosa. Então quando eu vejo uma coisa assim como Portugal, que eu sei que o hospital público lá é muito bom, é muito bem frequentado, sacou? Então você, você levou lá e cuidou da saúde. Eu acho muito injustiça, né, Bralho? Porque saúde, educação, tudo. Não tem dúvidas. 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 Não tem dúvidas.